Eu vou para junto do meu time. Eu estou isolado. Meu Deus, tem muito engenheiro, cara. Morri, né? Olha isso. Tinha 13 engenheiros aqui. Matei um. O cara mandou uma dancinha. Ah, é? O cara mandou uma dancinha. De PVP e não consegui por causa do ping que estava muito alto e na América do Sul não achava partidas. Então, vamos ter que fazer algumas atividades nos mapas até eu resolver esse problema aí do PVP, certo? Vamos entrar aqui na cabine só para vocês verem como é que está o boca de dragão. Olha só. Eu estou no nível 3 com ele porque eu tentei jogar umas 3, 4 partidas ontem no ping alto e aí eu subi um pouco de nível. Mas está inviável de gravar. Já estava o ping pelo menos 190. Então, porque eu estava jogando no leste da América do Norte, porque na América do Sul não achava partida. Então, não há o que fazer, certo? Esse era um problema que quando eu comprei a versão do PC eu já imaginava que ia acontecer. Porque no console acha partida no PVP mais fácil. No PC não acha tão fácil. Eu estou sabendo disso. Só que... Minha placa de captura não está gravando no Xbox One. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Mas, por enquanto, vamos ter que fazer aqui, certo? O que eu vou fazer hoje. Olha só. Vamos subindo de nível, intrepidez e vampirismo, tá? Não tem personalização, né? Então, não precisamos nem perder tempo com isso. E outra coisa, olha só. Eu estou... Eu estou com 40 lâmpadas. Pode ter no máximo 50, né? Aí eu pergunto para vocês e vocês me respondem aí nos comentários. Vocês querem que eu faça um vídeo mostrando quando eu gastar as lâmpadas no mapa de prêmio ou não? E vocês querem um vídeo aqui também no Prêmio Tron 9000 quando eu alcançar 1 milhão de moedas? Por enquanto, eu estou com 381. Então, escrevam aí que a gente faz o 1 milhão em prêmios, de novo, com o milho, né? Para fazer o trocadilho infame. E no mapa de prêmios, a gente faz com outro personagem. Ou fazemos tudo junto, né? O milhão e mais um mapa de prêmios. Tudo com o milho. Ok. Vamos falar aqui com o Sir Victoriano e vamos lá para o Monte Ingreme. A gente tem que falar com um NPC chamado Bingo Bongo. Vocês se lembram dele, né? Então, galera, antes da gente ir para lá, por favor, cliquem no gostei, deem o like aí para dar uma força para o canal e para a série, beleza? Então, vamos lá. Ok. Desembarcamos aqui do trem. Muito doido. E agora, cara, a gente tem que falar com um NPC chamado Bingo Bongo. Como que eu sei que é esse NPC? Porque eu já encontrei ele no terceiro episódio dessa série lá no centro da cidade com as plantas. Justamente com o Boca de Dragão. Se vocês assistiram o terceiro episódio dessa série, vocês vão se lembrar que eu falei com ele. E ele está aqui, né? Exatamente, ó. Aqui está o Ferroar, Bingo Bongo e o Gil Grilo. O Gil Grilo, se não me falha a memória, é o NPC das Operações Jardim, no caso, aqui. E o Ferroar é das caçadas, né? Mas vamos fazer hoje o Bingo Bongo, né? Vamos falar com o Bingo Bongo. Vamos lá. E vamos relembrar aqui, né? O Boca de Dragão, porque eu acho que a gente já está... Esse é o episódio 26, se eu não me engano, da série. E o Boca de Dragão apareceu só no episódio 3, depois não apareceu mais. Então, vamos jogar com ele hoje, né? Já saí. Mergulhando nos caras, tacando fogo geral. Aí. Eu tenho que relembrar como que joga com ele, porque... Não era um personagem que tinha no Garden Warfare 2 como personagem jogável, né? Ele era plantinha em vaso no Garden Warfare 2. Então, eu tenho que praticar mais com ele. A gente tem o tiro teleguiado. E ele é um personagem bem diferente dos outros, né? Aí eu não sei, galera. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. Aqui, ó. No progresso. Não, no progresso. Olha só. A gente tem aquelas frigideiras lá, ó. Aqui do... Nesse círculo aqui, do lado esquerdo. Ali em cima. A gente tem aquela frigideira vermelha. Que eu não sei o que é. Faltam 10. A gente tem aquele espantalho, que faltam 3. Acho que aquilo são as caçadas. Não, as caçadas são aquelas luvas de box ali, ó. Vermelho e azul. São 5. Aí as medalhas... Depende dos objetivos que a gente faz aqui, ó. Né, ó. Tá vendo que tem umas medalhas que estão faltando? Então, é por isso. Esses objetivos... Tô sempre apertando o negócio errado. Aqui. A gente tem um negócio ali que tá fechado. Que eu não sei o que é. A gente tem baús dourados. E baús dos gnomos. 7. Tem os baús normais. Que faltam 42 ainda, né? Tem 8 de 50. Tem aqueles gnomos de diamante. Que faltam 13. E tem os gnomos normais. Que eu não peguei nenhum ainda aqui nesse mapa, né? Então, é... Eu não sei. Escrevam aí nos comentários. O que vocês acham que vale a pena a gente fazer aqui? Eu acho que vale a pena a gente fazer os baús de batalha e talvez as caçadas. Agora, fazer vídeo pegando baú normal não vale a pena. Porque é muito simples, entende? Então... Eu não sei. Deem ideias aí, galera. Enquanto eu resolvo esse problema do PVP. Eu planejo como é que eu vou fazer os vídeos de PVP. A gente vai fazendo os vídeos aí do mapa, né? Porque vocês viram, né? Eu tô com 11% do mapa feito só. Tem muita coisa pra fazer. Aqui tá o bingo bongo, ó. Lembram dele? É um palhaço. Quero botar uns zumbis pra escanteio. Sim. Olhando para o baú de batalha, né? As batalhas são muito malucas. Tipo eu, eu acho. Não é sempre que eu me visto assim. Tô no caule, sabe? Coisa séria. Mas eu tinha que desenvolver essa fantasia, né? Eu não tenho mãos, tá vendo? Então eu preciso usar ela até a loja. Mas aí estourou essa guerra e eu não tive tempo de me trocar. Tá fazendo o que aqui? Vai fazer o desafio do baú de batalha? Vença todos e ganhe um prêmio. Meu nome é bingo bongo, por sinal. Não é nome de palhaço. Xiu. Bom, aqui estão, ó. Os cinco desafios do baú de batalha. A gente começa aqui no mais fácil, ó. Tá vendo ali no meio ali a dificuldade, ó. O casual. Depois tem a dificuldade normal. Temos a dificuldade normal aqui também. Aqui no difícil e aqui na máxima dificuldade que é a doidona. Então, vamos começar do início, né? Aqui, ó. É só construir. Engenheiros sabem das coisas. Você sabe como derrotá-los no modo Gnomba? Ó, Gnomba. Vamos lá, então. Certo? Então vamos para o primeiro desafio do baú de batalha aqui do Monte Ingrime. Monte Ingrime, Gnomba. Gnomba mais cobra de zumbi igual o Kabum. Adoro matemática. Bom, esses carinhas aí não são jogadores, né? Isso aqui é NPC, tá? Então, a gente está fazendo uma Gnomba aqui como se fosse no PVP, só que é só com NPCs, né? Tá, tá lá, Gnomba. Vamos lá. Lembrando que esse aqui é o primeiro desafio, então esse aqui vai ser bem mais fácil. Aí, à medida que a gente vai fazendo os baús de batalha... À medida que a gente vai fazendo os baús de batalha ali, a gente vai... Só engenheiro. Ai, meu Deus, é só engenheiro. Tá, vamos lá. O citrinador está com a Gnomba. Depois, quando eu conseguir resolver o problema do PVP, a gente grava a Gnomba no PVP também, né? Então, vamos... Vamos dizer que isso aqui é... Uma introdução... Por que ele não pegou? Aí, ele instalou, beleza. Agora, vamos para a TGF, né? Mas sabe que isso é bom? Porque aí eu vou praticando com esses personagens que eu não joguei muito. O cara botou a torreta lá, ó. Ah, eu estou atordoado. Fogo! Aí, explodiu o primeiro. Dá para reanimar o carinha aqui? Ah, dá. Mas ele desistiu. Tá, ok. Próxima Gnomba. Provavelmente, essa aqui a gente vai ganhar de 3 a 0, né? Lá tem um objetivo, ó. Deixa eu ver se eu consigo reanimar aqui. Tô reanimando, beleza. Os zumbis estão com a Gnomba. Tá lá, ó. Eu não conheço muito bem esse mapa aqui. Será que eu consigo pular ali em cima com a habilidade? Ai, não dá. Ai, 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 eu vou morrer. Os caras conseguiram desarmar a Gnomba, beleza. Eu fiquei perdido aqui no mapa. Eu vou para junto do meu time. Eu estou isolado. Meu Deus, tem muito engenheiro, cara. Morri, né? Olha isso. Tinha 13 engenheiros aqui. Matei um. O cara mandou uma dancinha. Ah, é? Ok. Olha isso. Nasceu uma galera aqui comigo. Poxa, isso aqui... Se esse aqui é o nível mais fácil... E os caras já conseguiram me matar? Imagina na dificuldade doidona. Vai ser treta, hein? Não sei se vai dar para fazer sozinho, não. Porque, lembrando, isso aqui dá para fazer cooperativo, né? O cara está dançando ali. O cara está com a Gnomba ali, ó. Então, vai. O que tal? Se o treinador pegou a Gnomba. Tem que apertar um botão para pegar a Gnomba, não é? Nossa, é muito dano dos caras, né? Tem que apertar um botão aqui, ó. Para pegar a Gnomba, não é como no lugar da Gnomba 2, que a gente só passava por cima da Gnomba e pegava. Tá. Eu estou levando a Gnomba. Só que... Eu estou sozinho aqui. E não dá para correr, é claro, né? Quando a gente está com a Gnomba, não dá para correr. Isso aí é a mesma coisa que no lugar da Gnomba 2. Quer dizer... No lugar da Gnomba 2, a gente é corrida. Não dá para usar habilidades, né? Tá, ok. Acho que o meu time está todo para aquele lado lá e ninguém vem para esse lado aqui ajudar, hein? Esse lugar aqui é onde ficava a lua aparecida, não é? Olha só os caras chegando ali. Armaram. Nossa, é muito dano, cara. Tá. Pô, eu fui olhar para o outro lado ali e os caras chegaram e desarmaram. Os caras desarmam rápido, né? Eu achei que eles desarmaram rápido. Tá lá, tá a Gnomba. Essas torretas aí, cara. Olha isso. Time. Os caras armaram o Gnomba aí. Vamos lá, meu. Ah, vai explodir. Cinco segundos. Olha que galera de dinheiro tem ali, cara. Explodir. Droga. Se eu não me engano, eram essas missões de batalha... De baú de batalha... Olha, a Rosa pegou a Gnomba. Eram essas missões do baú de batalha que a galera estava reclamando na época do... Da edição de fundador, que estava muito difícil, né? A dificuldade doidona. Estava quase impossível para fazer sozinho. Não sei não, hein? Ó. Ela está levando aqui para o B. Tá, agora a gente tem que... Vem pelo fogo mesmo. Ah, meu Deus. Ai, tio, me ajuda aqui. Ah, explodiu. E aí, matei mais um. Pô, isso aqui é o nível mais fácil, cara. Tá louco, né? Ah, esquentou a arma. Cadê? As plantas estão com a Gnomba. A ervilha está levando. Vamos lá ajudar. Vai morrer. Como é que ela passou aqui pela torreta sem morrer, eu não sei. Mas ela está levando. Ela está levando para aquele onde eu tentei instalar. Aí, instalou. Beleza. Tá, agora fica aqui comigo, ervilha. Porque o negócio vai ser tenso agora, viu? Cadê o engenheiro que estava subindo aqui? Meu Deus. Não. Desarmaram, cara. Sacanagem. Meu Deus, cara. Aí, matei no tiro teleguiado. Pô, desarmaram muito rápido, cara. Ai, ai, ai. Eu estou com pouca vida. Ai, meu Deus. Ah, o cara está me perseguindo. Tá, vem o girassol aqui. Eu vou morrer. Ah, morri. O cara matou o girassol. Que estava carregando o gnomo. Depois me matou. Estava com pouca vida. A bossa mandou a cabra. Snipei o cara. Ajuda aí, o rosa. Tá. Ah, eu esqueci. Esqueci que tem que apertar o botão, cara. Consigo reanimar a rosa. Vamos lá, time. Ajuda aí. O time está comigo agora. Tem um milho e uma rosa aqui comigo, pelo menos. Ó, a rosa me deu um buff aqui de aumento de velocidade. Tô chegando. O problema é defender. Esse é o problema. Aí, armei. Vou ver se eu consigo defender aqui. Os caras ficaram pelo caminho, hein. Meu Deus. Tá vindo uma galera, engenheiro. Nossa, olha isso, meu. Vocês viram, né? Tentei defender aqui, veio três ou quatro engenheiros. O time não ajuda. Tá difícil, cara. Ah, eu morrei. Nossa, 29 de vida. Ó, o cacto chegou atrasado aí, hein. A carnívoro tá levando. Não pode ser eu a levar. Se for eu a levar, eu chego sozinho lá e depois eu fico sozinho pra defender. A carnívoro morreu na toque. Olha só, eles tão ali defendendo, geral, ó. Meu Deus, cara. Tem três ali. O cara tá trazendo aqui. Ó, peguei a gnomba de novo, só que... Eu tô chegando sozinho aqui pra armar, ó. Ah, meu Deus. Não, desarma. Não, desarma. Mas olha aqui, galera, meu. Tá dizendo, amor. Pô. Ai, meu Deus, tem outro ali. O meu time só quer ficar daquele lado lá. Não sei qual é do meu time. 2x1, cara. Falta 2 minutos e 20. A gente pode ganhar por tempo, né? Ganhar de 2x1 ganhando por tempo, mas... Eles também podem empatar. Droga, o cara armou. Vamos lá, meu. Desarmando. Desarma rápido mesmo. Mas sabe que isso é bom? Fazer isso aqui, no baú de batalha, pra depois ir pro... Pro pvp mesmo, porque aí a gente já sabe como é que funciona certinho. Aí. Vamos reanimar o girassol. Ó, a bomba tá verde, então quer dizer que o nosso time tá com a gnomba. Vamos lá, galera. Falta 1 minuto e 20. Ó, os zumbis estão com a gnomba. Aí, esse treinador pegou. Beleza. Vamos ver agora. Tem uma torreta ali, ó. Aí, eu já tirei pra não dar dano nele. Vamos, esse treinador. É agora, hein? A gente pode ganhar por pontos, ao invés de ganhar por tempo. Só que já tem um engenheiro lá chegando, ó. Ó, o cara botou o escudo. Como é que ele botou o escudo? O escudo dá pra botar. Fica aí, seu treinador. Fica aqui, seu treinador. Senão vai dar ruim. Será que vai agora? Lá vem os caras, já. Vai. Nossa, é muito dano pra isso de mim, cara. Explodiu. Olha isso, já tinha dois ali. Puve, não. E ganhei uma lâmpada. O que é isso? Tá ok galera, eu não sei o que aconteceu aqui O jogo travou ali Depois quando tava carregando de volta E eu não sei se ficou feito Deixa eu ver aqui Os irmãos do Sargento Casca O irmão do Sargento Casca, Gil Grilo Tá em campo também, nas operações É, como eu falei né O Gil Grilo é das operações Acho que ele acho que voltou no tempo Diz a verdade Dizer a verdade talvez seja chocante demais Tá, sim, ficou feito ali Ficou feito, então tá bom No próximo episódio a gente faz esse aqui Não, no próximo episódio a gente faz Esse aqui, só que lá no lado dos zumbis Tá, e depois Quando eu resolver o problema do PVP A gente pode continuar fazendo isso aqui de vez em quando Também, tá, mas não sei se eu vou conseguir fazer Isso aqui sozinho aqui No Doidona, vocês viram que isso aqui já foi meio difícil É, esses baús de batalha aqui Não são uma coisa tão simples não Certo galera, então se gostaram do vídeo Por favor não esqueçam Não dou like, tá Muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo O que é isso aí? Eu vou deixar o vídeo Um grande abraço a todos Eu vou deixar o vídeo E aí Eu vou deixar o vídeo Eu vou deixar o vídeo